Mais uma dica de Make Yes Cosmetics. Conhece o segredo para deixar o seu rosto ainda mais fino? Com um pó um pouco mais escuro que o tom da pele e um pincel chanfrado, escureça a lateral do rosto, abaixo das maçãs, as laterais do nariz, a testa próxima raiz do cabelo e abaixo do queixo. Em seguida, use o pó iluminador nos pontos acima de onde foi feita essa marcação. Dicas de Make Yes Cosmetics. Linda é você! Linda é você!